Fala galera, tudo beleza? E eu espero que sim, tô vindo aqui com o Litzinho de novo E aqui no caso eu estou na minha contazinha secundária que eu uso mods pra fazer igual eu fiz há mais de um mês aí se eu não me engano O Vortex usando uma única Paragon e aqui eu vou fazer a mesma coisa com o Lit mas usando a Paragon do Boomerang Ah, mas como assim? Conforme a necessidade a gente usa o modzinho que a gente pode escolher o nível de excelência da Paragon E vai ser isso que vai acontecer, ok? Então esse comecinho eu vou farmar, tá? Rodado 40, rodado 60 Eu vou fazer normalzinho, vou defender e aí na 80 eu volto com vocês, ok? Então ó, cheguei aqui no 80, vamos sair vendendo tudo aqui e fazer então as preparações pra Paragon Vendi tudo, tudo, tudo mesmo, por quê? Porque a gente vai posicionar ela bem na minha boca aqui, ó Fazer os outros 2x5 bem aleatório Porque vai ficar um de excelência? Vai ficar um de excelência Só que aquele ponto, conforme a necessidade a gente vem aqui o quê? E com o mod muda a excelência da Paragon, né? Dá pra colocar 100 e ou dá pra colocar um pouco mais do que 100, tipo 999, né? Mas a gente vai começar com um que, aliás, eu tenho certeza que é o suficiente pra cuidar dessa vida aqui, tá? Até porque esse Lit tá com menos vida e ele lida com o Lit com a vida normal, tá? Ah, então... O Lit com menos vida 80, vixi! Vai ser mais fácil ainda pra ele, cara Mano, ele tá deletando a vida praticamente, né? Olha isso É isso que a gente quer ver, cara É isso que a gente quer ver Lembrando, as outras, quando for necessário a gente sai e volta Ou muda a vida Ou paga pra continuar Não tem problema nenhum Essa conta é pra isso mesmo, certo? É isso aí, ó Primeira 80, né? Terceira vida aí, ó Terceira estrela do boss É tranquilamente liquidada pela Paragon de Boomerang 1 de excelência, tá? Vamos ver a Sense 1 de excelência tampa Então, ó A Paragon 1 cuidou até o começar aqui o próximo boss Vamos ver se ela vai cuidar desse boss, tá? Eu acho que consegue cuidar, tá? Porque ele tá um pouco mais lerdo Tá com menos vida Mas o que não me apetece é isso aí, ó O tempo... É... Vai perder O tempo que lida pra lidar com a alma do Lit E ainda os DDTs ali me assustam mais ainda, tá? Mas, ó O tempo que demora com a alma do Lit Hum... Aliás, eu vou fazer uma... Eu vou... Eu vou já resetar da rodada 100 Porque a gente vai ter que acelerar o dano aqui, tá? Porém, eu vou colocar uma torrezinha aqui, ó Essa daqui Vai gerando 10 de vida Por rodada E como eu tô com conhecimento simil Eu vou colocar alguns mercadinhos Ah, a gente não tá farmando em si, tá? Mas isso aqui é pra farmar vida Pra gente ter um stackzinho de vida Pelo menos Ah, esse tanto aqui tá o mais que o suficiente, vai? Suficiente O tanto de vida que isso aqui vai gerar Tem que ser o suficiente 5 fazendinhas Tem que ser o suficiente até o final aí, tá? Vamos lá Se a 1 não aguentou Já vamos colocar pelo menos o quê? Eu usei 20 no guia, né? Porém, vamos colocar 30 Por que 30? 30 é uma excelência que dá pra você pegar normalmente sozinho Fazendo o quê? Gastando os 3 x 5 Gastando 250 mil em boomerang 042 Você faz mais ou menos uns 35 boomerang 042 E aí você faz a paragonzinha Sai mais ou menos 30 de excelência normalmente, tá? Então vamos colocar o 30 de excelência aqui E vamos ver se dá bom Tá? Era pra dar Era pra dar Vamos ver se é o suficiente por conta do quê? Da vida como eu citei pra vocês Aliás, perdeu 20 de vida ali Ah, saiu do escudo de mana É, ele ainda tá perdendo 20 de vida por caveira, tá? Eu acho Se não regenerar a vida o suficiente ali Eu acho que pode dar um pouco de ruim Vamos lá, amigão Você vai ter que matar alguma caveira dessa aqui Alguma alma dele mais rápido Porque senão você vai perder, ó Tem 41 de vida Ele pode perder 20 de vida em cada caveira Exatamente Mano Ok Ok Ele aguentou o 30 aqui Aguentou, cara Parabéns Parabéns, boomerangzinho Aguentou o 30 aqui, tá? Então vamos deixar Eu acredito que ele aguenta até chegar na 120 Na 120, vou falar sincero pra vocês Eu já sei que a 30 não tanca, tá? Então eu vou aumentar a excelência dela por 76 já Por que 76? Caso, num caso hipotético Você tá jogando no modo solo Sem o Geraldo É o máximo de excelência que você consegue fazer, tá? Com o Geraldo você consegue fazer sem Mas vamos considerar sem o Geraldo, beleza? Então vamos meter um... Com 75 por... Ah, vai ficar 75 Eu esqueço que esse mod desezbooga e coloca um de excelência menos Vai ficar aqui, ó 75 Então ó, tamo chegando aqui no boss na 120 Chegou, vamos ver se o 75 de excelência vai cuidar, tá? O dano tá bom O dano dá bom O problema vai ser o que? A vida ali, ó A vida A gente tem 171 de vida Ele arranca 27 por vez, tá? Nessa caveira a gente perdeu 54 de vida Eu acho que o problema aqui vai ser vida máxima que a gente pegou Cara, eu devia ter formado mais ali na vida Que normalmente você chega na 120 de um litro com 600 de vida Se você usa bem... Se você sai usando a habilidade do druida do meio O helicóptero do meio também E se você tem o conhecimento da vida Então nem se fala quanto... Você pega mil de vida tranquilo, né? É que vai perder pra vida, cara Eu vou deixar perder pra vida, vai? Mas ele foi bem Ele foi bem Como tá 75 Eu acho que o 100 não vai aguentar Eu acho que o 100 não vai aguentar Mas... Assim, eu tenho certeza que o 100 não vai aguentar Então já vamos meter um de leve com 200 Não, um 150 Vamos dobrar Vamos dobrar a excelência desse cara aqui Ficou 150 bonitão E aí ele tá no level... No último visual dele, né? Que toda manopla dele fica esse cristal Essa esmeralda Essa coisa verde Ele ganha uns chifrezinhos Pra mim não faz muito Mas o manto dele esquinado Começa, eu acho que... Eu sei que no 60 Eu acho que já tem alguns Mas fica muito bonito Fica muito bonito Eu acho que é uma das parábolas mais bonitas Do level 100 pra mim, né? Mas não vem ao caso Não vem ao caso Vamos ver como ele vai lidar Se ele vai conseguir sobreviver E aí, depois a gente faz um teste com 999 Esse teste eu vou fazer De qualquer maneira Porque eu sei que vai lidar Mas eu quero ver a velocidade que vai lidar E assim Aqui eu acho que ainda tá faltando um pouco de dano, tá? O problema tá sendo as vidas E depois a gente testa Porque assim Tem algum momento que esse mod Você coloca um nível de excelência tão alto na Paragon Que ela começa a dar dano negativo Tem um negócio na programação Que quando você aumenta muito o valor Ele vem por baixo, tá ligado? Ele é um valor lá Resumidamente No primário Que é o que você faz na programação Tem um 0 e 1 Aí tem um desse valor no máximo No último Que ele é o que simboliza se é positivo ou negativo Então quando você faz aquele 0 virar 1 Ele se torna negativo Então Se tá muito alta a Paragon Ela vai começar dando negativo Porque cuidou Ele cuidou 150 Cara Eu não podia deixar vencer, mano Agora eu vou ter que chegar na 120 De novo, velho Ah, eu vou fazer isso, tá galera? Eu vou ter que jogar de novo aqui Vou ter que chegar na 120 de novo Pra gente testar aí o bonecão Testar o bonecão com 999 de excelência Quem sabe um pouquinho mais Tá? Não sei se o 9.999 vai dar dano negativo Mas a gente testa Então, ó Voltei aqui pra 120 E reparei que eu tava sem o conhecimento símio Dos mercados gerarem dinheiro, tá? É, dinheiro não Vida Aí eu adicionei Ah, só que assim Dessa vez Eu me cuidei pra ter as vidas aqui, ó Temos 600 mais ou menos Então tamo suave Ainda vou manter esse cara aqui Pra gerar mais 10 de vida toda Arronada Já deixei esse carinha aqui no 999 Vou ficar esperto Pra na última caveira a gente resetar Pra testar os mais fortes ainda Ok? Então, ó Lich dá 120 contra o 999 do Boomerang Eu acho que... Que aí é um pouco demais já, né? Eu acho que já tá sendo um pouco demais Contra o Lich Cara Já vamos mudar esse maluco aqui Pra uns 5 mil Vamos ver Eu quero ver se ele não vai dar dano negativo primeiro, né? É, tá dando dano Cara, não acelerou Não, acelerou 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 até demais Vamos pro 9999 já, então? Não E vamos ver qual é que é Meu Deus Isso aqui é só o Boomerang Explosivo, tá? Não é o ataque normal do... 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 Cara, quando o Boomerang, não Ele não começou a atacar Ele tá usando só a passiva do Boomerang Explosivo Nossa, olha quando ele atacou Ele derreteu, velho Que pena que o limite é 100 de excelência, né, mano? Já pensou se não tivesse limite de excelência? Olha, que delícia que ia ser, cara Meu Deus É que assim, 100 de excelência já não é tão fácil fazer, né? Aliás, olha o 9999 Tá com o visual do 1, né? Ai, ai, ai Vamos fazer o último, então, aqui, ó A última vez que eu já gastei até bastante dinheiro em uma cara Mas com essa conta que eu posso fazer alguma coisinha depois pra reaver o dinheiro Vamos testar aqui Será que o 999... 999... 999 mil Dá dano E se der, como que vai ser? Dano tá dando Vamos deixar na velocidade acelerar Meu Deus Mano, não tá acontecendo nada, velho Ele tá sobrevivendo pelo tempo que ele pode, tá ligado? Que o Lid tem um tempo ali de imunidade É isso, ó É isso, mano Não tem condição, não Simplesmente não tem condição Deixa ele morrer aí E foi isso, cara E foi isso, tá? De qualquer modo, guys Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo bem mais simples Bem mais curto e tudo mais Eu pretendo fazer isso com os outros paramos E eu vou fazer na sequência De lançamento, tá? Então já fica aí A próxima vai ser do ninja Depois bucaneiro Depois engenheiro E depois as E aí eu vou fazendo um por boss, tá? Então quando vier o vórtex aí Ou tals Eu tento fazer o próximo Que vai ser do ninjinha E o problema é o Dreadbloom, né? Eu acho que eu vou pular o Dreadbloom Porque o Dreadbloom tem aquela chatice de imunidade E aí dá aquela pegada, certo? Não dá pra ver uma parão derretendo Desse jeito o boss, tá? Mas é isso Qualquer coisa, deixa aí nos comentários Vou ficar por aqui Um abraço, bichão Valeu Fui Tchau